E quão comum é, quando tá resolvendo um conflito, chegar numa falsa resolução? Tipo assim, tá, tá bom, tá bom, mudei, tá, tá bom, desculpa aí, me perdoa. Mas sabe que a pessoa tá fazendo meio de má vontade, daqui a pouco o conflito, aquela atitude dela tá ali, só que de forma dissimulada agora, de uma outra forma, mas não resolveu de fato. Isso é muito comum na resolução de conflitos e como é que tu lida com isso? Tu fica cavocando, tu fica voltando ali na ferida pra ver se resolveu mesmo e se sai alguma coisa e se cutucar, o que tu faz? É extremamente comum e essa é a ação que a gente precisa ter. Nós não podemos deixar que uma falsa paz se estabeleça entre as pessoas. Então, você percebe pelo tom de voz, você percebe pelo comportamento subsequente da pessoa, né, como que elas vão se relacionar no final de semana seguinte ou no mês seguinte, você percebe se o conflito foi resolvido ou não. Então, dependendo do que aconteceu, não necessariamente as pessoas têm que voltar a ser melhores amigas, né, e viver coladas umas nas outras e alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas, elas precisam pelo menos chegar num nível que elas não se incomodem com a presença da outra pessoa. Que se elas estão agindo de uma forma e a outra pessoa chega, elas continuam agindo da mesma forma com tranquilidade, sem tensão, sem modificar nenhum tipo de situação. Se as pessoas estão brincando, que ela brinque também. Se a pessoa que ela estava chateada faz uma brincadeira, que ela ria dessa brincadeira também. Então, esse tipo de coisa vai te ajudando a medir se o que aconteceu foi uma falsa paz ou se realmente as pessoas resolveram. Falsa paz, tem que cutucar. Você tem aí a expressão seus outros, cutucar a ferida, você tem que mexer, você não pode, em hipótese nenhuma, deixar que isso seja o tom do relacionamento daquelas pessoas. Eu acho que isso deve ser comum quando o pastor quer evitar conflito, aceitar a falsa paz e fingir que não está vendo e deixar rolar até estourar de novo e o cara fingir que aconteceu de novo. Mas ele sabia que tinha um negócio ali. A gente não pode permitir isso. Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre a nossa mentoria para pastores e líderes? Nela, você terá a oportunidade de participar de mentorias mensais com o Mateus Rett discutindo o crescimento de igreja e tendo a chance de fazer as suas perguntas diretamente a ele. E não é só isso. Além da mentoria, você terá acesso a um curso sobre crescimento e revitalização de igrejas com mais de 16 horas de aula, resumindo tudo o que você precisa saber para romper as barreiras de crescimento da sua igreja. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo. E aí 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 E aí